Marisa tem anemia falciforme e sofre com fortes dores. Por isso, vai ter que retirar a vesícula. Para fazer a cirurgia, ela teve que fazer uma transfusão no hemominas. A doação do sangue que recebeu foi fundamental para a qualidade de vida que vai conseguir depois da cirurgia. Precisa de fazer esse procedimento para poder estar tirando a vesícula. Porque pode ocorrer de ter uma crise ou na hora da cirurgia ou então depois. Depois da cirurgia, aí tem que fazer esse procedimento da transfusão de sangue. Com a chegada das festas de fim de ano e o período de férias, o número de doações de sangue diminui. Por isso, o estoque dos bancos de sangue também fica reduzido. Nós temos as pessoas voltadas às festividades do final de ano. E nós temos, paralelo a isso, muitos acidentes nas estradas por causa do período chuvoso. As festas que às vezes ocasionam brigas. Nós temos brigas com aumento do consumo e principalmente do óleo negativo. Então, o nosso apelo é que as pessoas que tenham sangue óleo negativo venham aos hemocentros para doação de sangue. O sangue doado também pode salvar vidas, sendo transformado em remédios. O plasma, retirado no fracionamento do sangue, é usado na fabricação de hemoderivados. A medicação é fundamental para José Anésio viver com qualidade. Ele tem um problema de coagulação no sangue. Há cinco anos, as dores dos inchaços começaram a ficar insuportáveis. No Hemocentro de Belo Horizonte, ele recebe o tratamento que necessita gratuitamente pelo SUS. Se não fosse essa medicação, a gente não aguentava, né? E pelo tipo que dá, era muito forte. Se não tomar, acho que eu já não estava vivo mais. Kenia doa sangue voluntariamente cerca de quatro vezes ao ano. Depois da primeira vez, o ato tornou-se um hábito. Eu doei a primeira vez por causa que tinha uma pessoa precisando de sangue. Era uma pessoa que eu conhecia. E aí, a partir desse momento, eu comecei a doar sempre, porque eu percebi que as pessoas que a gente não conhece também precisam do sangue às vezes. Não, não sabia que dezembro e janeiro era um período de baixo de estoque. E eu fico feliz de estar ajudando nesse período também.